Era por volta das 7h05 da noite quando as irmãs Maria Silvana e Rosenil da Aparecida Perão Macari, de 29 e 34 anos, foram colhidas pelo carro. Cristiano Paulo Tamanqueves era quem dirigia o Uno com placas locais, que as atingiu em frente ao Tribunal Regional Eleitoral, quando comemoravam o resultado das eleições na companhia de outras pessoas. Maria sofreu ferimentos leves e foi levada pelos socorristas à unidade de pronto atendimento. Já Rosenilda apresentava maior gravidade e, apesar de ter sido levada pelo corpo de bombeiros ao Hospital São Lucas, não resistiu e veio a falecer. Com a confirmação da morte, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.